Queria ouvir a tua voz Antes de voltar pra casa Só pra ter certeza de que você me esperava Na sala do trono Cercado de anjos Do santo, do santos Meus lábios eram impuros, mas te encontrei Descobri quem sou, pois meus olhos viram rei Cacendo uma brasa viva do altar Tirou de mim a culpa e disse, perdoado está Então ouvi a tua voz pela primeira vez Queimando pelo fogo que há de mim outra vez Eis-me aqui, eu quero ir Envia-me Arde o fogo em mim do teu amor Eis-me aqui, Senhor Eu quero servir Arde o fogo em mim do teu amor Eis-me aqui, Senhor Envia-me Meus lábios eram puros, mas te encontrei Descobri quem sou, pois meus olhos viram rei Trazendo uma brasa viva do altar Trazendo uma brasa viva do altar Tirou de mim a culpa e disse, perdoado está Então ouvi a tua voz pela primeira vez Queimando pelo fogo que há de mim outra vez Eis-me aqui, Senhor Eis-me aqui, eu quero ir Envia-me Arde o fogo em mim do teu amor Eis-me aqui, Senhor Envia-me Arde o fogo em mim do teu amor Eis-me aqui, Senhor Envia-me Arde o fogo em mim do teu amor Arde o fogo em mim do teu amor Eis-me aqui, Senhor Eu quero servir Arde o fogo em mim do teu amor Arde o fogo em mim do teu amor Eis-me aqui, Senhor Eis-me aqui, Senhor Envia-me Amém